Oi, eu sou o Pitel, eu tenho certeza que você que tá assistindo esse vídeo, você conhece o Hulk BR Ou se você não conhece, em algum momento da sua vida você já ouviu algum canal de opinião falar sobre o Hulk BR O Hulk BR é o cara das capas de vídeos apelativas, porém meus amigos, é o fim do Hulk BR O Hulk BR acabou perdendo a monetização total do seu canal, então fica comigo que eu vou explicar tudo para vocês O Hulk BR, para vocês que não conhecem o Hulk BR, ele é um youtuber que tem um canal aqui nessa plataforma de mais de 2 milhões de inscritos Que é um canal destinado para o público infantil, porém cara o conteúdo que o Hulk BR posta não é um conteúdo adequado para o público infantil Aí você deve estar se perguntando, Pitel, por que? O Hulk BR foi um youtuber que fez muito sucesso no passado Não é à toa que ele conseguiu chegar aos 2 milhões de inscritos, eu tenho certeza que ele conseguiu chegar nessa marca Trabalhando duro, batalhando e fazendo conteúdo de qualidades Porém no decorrer dessa caminhada, o Hulk BR acabou se perdendo, começou a fazer tudo por visualizações Tudo começou quando ele começou a utilizar capas de vídeos apelativas Ele colocava capas nos seus vídeos muito apelativas que não tinha nada a ver com o conteúdo do vídeo em si E como o canal dele é um canal destinado para o público infantil, muitas pessoas viam isso e achavam isso bastante peculiar Não é à toa que diversos canais de opinião fizeram vídeos criticando essa atitude do Hulk BR Porém o Hulk BR seguia a sábia ex-Melody MC Fale bem ou fale mal, mas fale de mim Porque convenhamos, quanto mais pessoas falarem de você, mais visibilidade as pessoas vão estar dando para você Então o Hulk BR, né, vendo que as pessoas estavam dando visibilidade para isso Ele continuou fazendo coisas desse tipo para tentar se manter relevante Ele começou até mesmo a plagiar o vídeo de um gringo na cara de pau, mano Ou seja, o Hulk BR estava passando dos limites E por mais que muita gente falasse sobre isso, por mais que muita gente criticasse o Hulk BR Ele não parava, cada dia mais ele fazia mais besteiras Recentemente ele começou a copiar traços de desenhos de outro canal Cada dia as capas dos seus vídeos ficavam mais apelativas E como tudo isso já não fosse suficiente, ele começou também a postar fotos bastante peculiares na aba de comunidade do seu canal No seu vídeo ele postava uma capa bastante apelativa Porém, na aba de comunidade, meus amigos Ele postava uma foto pior do que as fotos que ele utilizava de capa dos seus vídeos Por exemplo, ele postava a foto da personagem literalmente sem nada, mano Sim, simplesmente para chamar a atenção dos seus inscritos Ou seja, o Hulk BR já tinha passado os limites há muito tempo E o que ninguém entendia era porque a plataforma não fazia nada com respeito ao Hulk BR Porém, cara, parece que o YouTube ouviu as reclamações da galera E recentemente o Hulk BR perdeu a monetização total do seu canal Se você adentrar no canal dele e você vê que até mesmo a opção seja membro foi desativada Os vídeos dele não tem mais nenhum anúncio Isso indica que ele perdeu a monetização total do canal Para vocês que não sabem o que é isso, monetização é o que faz você ganhar dinheiro Quando o seu canal é monetizado, você consegue gerar receita com seus vídeos E quando o seu canal perde a monetização total, você não ganha mais nenhum centavo E ainda você fica impedido de se inscrever no programa de parcerias do YouTube Durante o período de um mês, para que durante esse tempo que você, né, ficar desmonetizado Para você consertar os erros que tem no seu canal Ou seja, o YouTube te dá o prazo de um mês para você consertar os erros que levou você a perder a monetização Para que assim, só depois de um mês, você consiga se reescrever no programa de parcerias do YouTube Para o YouTube analisar e ver se você está adequado às diretrizes da plataforma ou não Ou seja, foi isso que aconteceu com o Hulk BR, manos E se a gente entrar no site social Blade, mano, dá pra ver que realmente ele perdeu a monetização total do seu canal E tudo indica que ele apagou um monte de vídeos Aqui no site social Blade, mostra que no dia 19 de janeiro de 2021 O canal dele perdeu mais de 5 milhões de visualizações Tudo indica que essas 5 milhões de visualizações que o canal dele perdeu foram de vídeos que ele teve que apagar Então, meus amigos, realmente é o fim do Hulk BR Finalmente, a plataforma, né, se atentou a essas atitudes peculiares que o Hulk BR estava tendo Porque não é de hoje nem da agora que o Hulk BR vem fazendo um monte de besteira aqui nessa plataforma E não acontecia absolutamente nada Enquanto o canal dele estava monetizado, ele continuava fazendo mais besteira ainda E o pior de tudo era que quando um YouTuber gravava um vídeo comentando sobre essa atitude dele Ele comentava o seguinte Obrigado pela divulgação Ou seja, o cara gostava quando alguém criticava a atitude dele Porque, querendo ou não, a pessoa estava dando mais visibilidade ao canal dele E, consequentemente, as pessoas que assistiam o vídeo desse criador de conteúdo Iam entrar no canal dele pra dar dislike E só de você entrar no canal dele, né, clicar no vídeo dele pra dar dislike Querendo ou não, você já está dando visibilidade ao canal dele E era tudo isso que o Hulk BR queria O que o Hulk BR queria era simplesmente a atenção Mesmo que essa atenção fosse de uma forma negativa, ele não se importava Ele só queria a atenção das pessoas E por isso ele continuava fazendo coisas desse tipo E agora, né, depois de ele ter perdido a monetização total do seu canal Até o exato momento que eu estou gravando esse vídeo Ele não postou mais nenhum vídeo no seu canal O Hulk BR se ferrou Tudo isso que está acontecendo com ele é consequência das mais atitudes dele Eu tenho certeza que se o Hulk BR escolhesse fazer a coisa certa, jamais isso aconteceria Será mesmo que valeu a pena ele fazer tudo isso? Agora ele perdeu a monetização total do canal O que adiantou ele ter feito tudo isso? Vai ficar mais de um mês sem conseguir monetizar nada Vai ter que esperar esse período de um mês pra se inscrever de novo no programa de parceria do YouTube E ainda vai ver, né, se a plataforma vai aceitar o canal dele de volta ou não Tudo depende do que ele vai fazer no seu canal Eu acho que ele tem que fazer muitas mudanças no canal dele Se for analisar as capas de vídeos que ele tem que trocar Ele tem que trocar 99% das capas dos seus vídeos E isso com certeza vai dar um trabalhão O Hulk BR se ferrou Tudo isso é culpa dele mesmo Ele optou a seguir esse caminho E agora ele está colhendo os maus frutos que ele plantou Como eu sempre falo, cara A justiça, ela tarda, mas ela não falha Tudo que você planta, você colhe O Hulk plantou maus frutos E agora ele está colhendo os maus frutos que ele plantou Tudo isso que está acontecendo é consequência dessa atitude errada que ele teve Porque eu tenho certeza se ele, durante esse período Ele buscasse trazer um conteúdo honesto Conteúdo de qualidade no seu canal Nada disso aconteceria Imagina, o cara simplesmente resolveu seguir o caminho mais fácil E agora deu no que deu Então por esse motivo ele não está postando mais nenhum conteúdo no seu canal E tem muitas pessoas que estão comemorando, cara Porque as pessoas estavam muito revoltadas com essa atitude do Hulk BR Porque é um canal de 2 milhões de inscritos Que é destinado para o público infantil Porém o que ele fazia no canal dele Não era nem um pouco saudável para o público infantil Eu espero sinceramente que o Hulk BR Depois disso que aconteceu Ele venha aprender com seus erros, cara Porque eu acredito que os erros servem para isso Os erros servem para nos fazer crescer Para nos fazer evoluir Porque se o Hulk BR não se consertar Depois de tudo isso que está acontecendo com ele Eu não sei mais o que precisa acontecer Para que ele venha aprender com seus erros Para que ele venha reconhecer que ele está errado Para que ele venha ver que isso que ele estava fazendo Não é certo, não é correto E que essa situação que aconteceu com o Hulk BR Sirva de exemplo para muitas pessoas Não é só o Hulk BR que anda tendo esse tipo de comportamento aqui na plataforma Nos últimos dias surgiram vários discípulos do Hulk BR Que eu acho que eu nem preciso citar quem são essas pessoas Porque muitos de vocês já sabem Muitas pessoas começaram a fazer as mesmas coisas que o Hulk BR anda fazendo Porém, diferente do Hulk BR que utilizava essas capas apelativas em forma de desenho Tem pessoas que literalmente usam capas apelativas com pessoas reais Utilizando fotos de pessoas reais Eu espero que depois que essas pessoas vejam o que aconteceu com o Hulk BR Que elas venham rever seu conceito E que elas venham se consertar Porque quando a gente grava um vídeo criticando a atitude de um youtuber Não é com o objetivo de julgar ele E sim fazendo uma crítica construtiva Porque às vezes pode até mesmo de acontecer Que o youtuber que está fazendo esse tipo de coisa Para ele seja uma coisa normal Então a gente grava um vídeo mostrando para ele que isso não é normal Com a intenção de que ele venha ver esse vídeo E que ele venha se consertar Mas não Muitos desses youtubers, cara Quando vê alguém gravando vídeos sobre ele Simplesmente eles não dão a mínima E continuam fazendo a mesma coisa Tudo isso porque no final de tudo não dava nada Mas eu tenho certeza que depois de eles verem o que aconteceu com o Hulk BR Muitos desses youtubers que andavam tendo esse tipo de atitude Com certeza eles vão se consertar Até porque para muitas pessoas o canal delas é a única fonte de renda que elas têm Imagine aí elas perderem essa fonte de renda durante um mês Com certeza vai fazer muita falta Elas vão ficar sem dinheiro para pagar as contas E por aí vai Então eu espero sinceramente que isso que aconteceu com o Hulk BR sirva de exemplo para muitas pessoas E que também sirva de lição para o próprio Hulk BR Para que ele venha se consertar E venha começar a partir de hoje a trazer um conteúdo de qualidade na plataforma Porque eu sei que potencial para isso ele tem Porque eu tenho certeza que ele não chegou a 2 milhões de inscritos fazendo conteúdo de qualquer jeito Porém ao longo dessa caminhada foi que ele acabou se perdendo Eu espero que ele volte à essência Volte a fazer as coisas certas Porque eu tenho certeza que ele vai voltar a crescer na plataforma Que ele vai conquistar um público fiel de verdade Sem precisar fazer esse tipo de coisa Então pessoal esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostaram não esqueça de deixar seu like Me ajude a chegar aos 40 mil inscritos Mano se volta muito pouco E me segue lá no Instagram para a gente estar trocando ideia Fiquem todos com Deus e um beijo do Pitelzinho E aí E aí E aí